Martins Divocações E sempre que termina o relacionamento Coração se quebra em dois Uma parte segue sem ressentimento E a outra sofrendo por dois Eu nem tô disfarçando O tanto que essa porra tá doendo Todo mundo sabe quem saiu perdendo Eu sou a parte que sofre todo dia Que posta indireta, que bebe, que liga e não aceita Que a outra parte já foi preenchida Eu sou a parte que sofre todo dia Que posta indireta, que bebe, que liga e não aceita Que a outra parte já foi preenchida Eu sou a parte que ficou fudida Sempre que termina o relacionamento Coração se quebra em dois Uma parte segue sem ressentimento E a outra sofrendo por dois Eu nem tô disfarçando O tanto que essa porra tá doendo Todo mundo sabe quem saiu perdendo Eu sou a parte que sofre todo dia Que posta indireta, que bebe, que liga e não aceita Que a outra parte já foi preenchida Eu sou a parte que sofre todo dia Que posta indireta, que bebe, que liga e não aceita Que a outra parte já foi preenchida Eu sou a parte que ficou fudida Eu sou a parte que ficou fudida Eu sou a parte que sofre todo dia Eu sou a parte que sofre todo dia Que a outra parte que sofre todo dia Que o coração doeu Mandei mensagem Eu te amo, o resto eu tenho que pegar Que pena mesmo que você Não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você Não sobe na garupa do meu cavalo Lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa pra sentar nem dinheiro Pedi pra seu pai pra casar com você Ele falou que não aceitava o raqueiro Vem, amor, vem pro seu raqueiro Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Amor, vem pro seu raqueiro Que é pra gente fazer Vem, amor, vem pro seu raqueiro Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Amor, vem pro seu raqueiro Que é pra gente fazer Amanheceu E eu aqui sozinho no bar saudade da morena Coração do eu Mandei mensagem e eu te amo Respondeu que pena Que pena mesmo que você não está aqui pro meu lado Que pena mesmo que você não sabe da garupa do meu caralho Lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa, fazenda nem dinheiro Pedi pra seu pai pra casar com você Ele falou que não aceitava o raqueiro Vem, amor, vem pro seu raqueiro Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Amor, vem pro seu raqueiro Que é pra gente fazer Amor, vem pro seu raqueiro Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Amor, vem pro seu raqueiro Que é pra gente fazer Amor, vem pro seu raqueiro Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Pensei que beijando outra boca A minha ferida ia fechar Pensei que postando indireta Eu ia deixar de te amar Eu até tentei Fazer o meu orgulho ser mais forte que a saudade Mas falhei E mais uma vez Eu tô fazendo uma de UTI Pra ver se eu curo a saudade que eu tô E que eu tô sofrendo, eu tô E a cerveja é o remédio pra tentar aliviar a dor Agora eu tô fazendo uma de UTI Pra ver se eu curo a saudade que eu tô E que eu tô sofrendo, eu tô E a cerveja é o remédio pra tentar aliviar a dor A cerveja é o remédio pra aliviar todas as dores Pensei que beijando todas as bocas a minha ferida ia fechar Pensei que postando indireta eu ia deixar de te amar Eu até tentei fazer o meu orgulho ser mais forte que a saudade Mas falhei, e mais uma vez Agora eu tô fazendo bar de UTI pra ver se eu curo a saudade que eu tô de ti Eu tô sofrendo, eu tô e a cerveja é o remédio pra tentar aliviar a dor Eu tô fazendo bar de UTI pra ver se eu curo a saudade que eu tô de ti Eu tô sofrendo, eu tô e a cerveja é o remédio pra tentar aliviar a dor Eu tô sofrendo por você, mas eu descobri um remédio bom do nada E a cerveja é o remédio pra tentar aliviar a dor Mas que tem amor, errado tem E não é comigo Tô achando que tem outra alguém Será que tem outra alguém? Se você tem outra pessoa, abre o jogo aí pra mim A gente acaba de boa, sigo a minha vida, não precisa me trair Fala logo eu vou descobrir Tem película escura, celular no bolso Na tela, número privado Toque no silencioso Eu não tô com ciúmes Mas que tem amor, errado tem E não é comigo Tô achando que tem outra alguém Acho que tem Será que tem, Lulinho? Será que tem, meu filho? Se você tem outra pessoa Abra o jogo aí pra mim A gente acaba de boa, sigo a minha vida, não precisa me trair Se você tem outra pessoa, abre o jogo aí pra mim A gente acaba de boa, sigo a minha vida, não precisa me trair Fala logo eu vou descobrir A gente acaba de boa, sigo a minha vida, não precisa me trair Fala logo eu vou descobrir Se eu não voltar pra casa eu não posso viver Aqui tô sozinho na desilusão E a besteira que eu fiz foi deixar você E ao meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu Divana 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 Rada menor Guitarrinha mais apaixonada do Brasil Arrocha, bandeirinha Arrocha, meu filho E é raro, é humano Fui eu que Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas eu tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o portão Ao cruzar o portão sei que vou chorar Divana Ei, ô Divana Eu não voltar pra casa eu não posso viver Aqui tô sozinho na desilusão E a besteira que eu fiz foi deixar você E ao meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor 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 O amor que me deu Divana E ô Divana E é raro, é humano, foi eu quem errei Mas o pé não foi feito pra quem sabe dar Mas eu tenho a certeza que no regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o portão, sei que vou chorar Divaná, oh Divaná A cabelo, iguiluinha Diferente de tudo, agora eu boto a rocha no meio A rocha, a rocha que ela gosta Alô, tutu, tutu, almoina Outra vez, mesma mesa Esvaziando outra garrafa com a cabeça cheia Minha saudade mudou de cidade, mas mora em meu peito Só falta me obrigar a tentar ser solteiro Mas tô errando feio E há boas saídas, prova que eu ainda Não tô pronto pra seguir uma vida só Eu saio pra beijar, não beijo Bebo pra pagar seu beijo Era pra esquecer, voltei pior Algumas saídas, prova que eu ainda Não tô pronto pra seguir uma vida só Eu saio pra beijar, não beijo Beijo pra pagar seu beijo Era pra esquecer, voltei pior Era pra esquecer essa danada, voltei pior Não ficou lá na minha cabeça Eita, negócio ruim Vamos resolver esse problema, não sei É o jeito de tomar uma rocana Vamos correr e dar tudo pra tomar, não é noite Tiago também Mesmo a mesa Esvaziando outra garrafa com a cabeça cheia Minha saudade mudou de cidade, mas mora em meu peito Só falta me obrigar a tentar ser solteiro Mas tô errando feio E algumas saídas, prova que eu ainda Não tô pronto pra seguir uma vida só Eu saio pra beijar, não beijo Bebo pra pagar seu beijo Era pra esquecer, voltei pior Algumas saídas, prova que eu ainda Não tô pronto pra seguir uma vida só Eu saio pra beijar, não beijo Beijo pra pagar seu beijo Era pra esquecer, voltei pior Martins Divulgações Vocês já escutaram e viu que deu certo Ou a rocha de luz, a gracinha É diferente, vai A rocha, a rocha é Ela é dó Ela terminou comigo falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo pra você se achar na foto Pelo amor de Deus, se toca Eu tentei ser seu Já que cê não quis Então sou gás do diabo agora Não é só o seu corpo que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás dos triângulos De graça ou pagando Não é só o seu corpo que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, deixar meu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando Vou te esquecer De graça ou pagando Te esquecer De graça ou pagando Vou esquecer você Ou de graça Ou pagando Esquece você Mulher ingrata Eu tô com o palhão de UCD Musicão Brasil Ela terminou comigo falando que eu não ia encontrar Ninguém melhor Rodó Ela só se esqueceu Que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo Pra você se achar afoda Pelo amor de Deus, se toca Eu tentei ser seu Já que cê não quis Então sou gás do diabo agora Não é só o seu corpo que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás, Deus te amo De graça ou pagando Não é só o seu corpo que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, deixar meu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando Oh, vou te esquecer De graça ou pagando Oh, vou te esquecer De graça ou pagando Vem aí, loja Alô, André Alô, João Gomes João Eto C10 Menino Divulgações Alô, Maurício C10 Um abraço, Guirulinha Alô, Maurício C10 Alô, Maurício C10 Alô, Maurício C10 Alô, Maurício C10 Alô, Maurício C10